Cristiano Ronaldo já decidiu o que vai acontecer à polémica marquise, que mandou construir no topo de um dos seus apartamentos de luxo em Lisboa. O craque tinha duas opções, ou legalizava a obra ou mandava demolir a construção, e acabou por optar pela segunda opção. A notícia é avançada por um jornal diário, que cita a autarquia. A Câmara Municipal de Lisboa recebeu a exposição apresentada em sede de audiência de interessados pelo representante do proprietário, através da qual manifesta a intenção de repor o imóvel de acordo com o projeto aprovado. Na mesma comunicação, é requerida a prorrogação de prazo para o fazer, pode ler-se. O Correio da Manhã diz ainda que o craque foi notificado pelo município a 21 de julho, após uma vistoria da Divisão de Fiscalização da Câmara ao imóvel situado no edifício Castilho, poucas semanas antes. Verificou-se a existência de um acrescento na cobertura em desconformidade com as telas finais do projeto aprovado pela CML Câmara Municipal de Lisboa, para o edifício, alertaram os espíritos. Esta obra foi realizada em maio e, na altura, o arquiteto do projeto, José Mateus, manifestou o seu desagrado nas redes sociais. A admiração e respeito que tinha por Cristiano Ronaldo, um atleta exímio e inspirador, um exemplo para todos e que referi perante os meus filhos e alunos, desmoronou-se num ápice, afirmou.